E aí meus amigos, tô chegando do trabalho, tá eu e o Deloquinho aqui, a gente vai entrar no lugar que ele gosta O lugar que é pra zoar, 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 ele só vê zoeira aqui, certo? Vou virar a câmera aqui Bom galera, você viu lá que as aves, vocês estão acompanhando né? Tá falando o que aí filho? Os mais não vão ficar aqui, temos três casais, então vai ficar um aqui, outro aqui, outro aqui Certo? Sem dúvida Aqui vai ficar mandarim, mandarim, mandarim Aqui vai ficar mandarim, 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 mandarim Pra reprodução, tá gente? Sem reprodução vão ficar voando ali e eu tô pensando em montar uma voadeira dali até ali ó Então, por enquanto, e aqui ó, essa parte todinha, diamante de gold, até vir também outro tipo de aves Então, o que a gente vai fazer? A próxima etapa, gente, é isso aqui ó Talfon Talfon top Pó, antipulhos, piolhos e carrapatos Esse aqui a gente vai Vai tá usando E a gente vai colocar dentro dos ninhos, tá bom? Bom gente, é muito importante você tomar cuidado com isso aqui, tá? Sem inalar isso aqui, isso aqui é tóxico Tá bom? Então assim, a gente vai ensinar vocês a usar Vamos levantar já os ninhos aqui ó Levanta os ninhos Deixar os ninhos que vão ser colocados em pé aqui já Esse aqui é mais durinho Por enquanto vão ser esses, né? E esse aqui também Vamos lá O que que vocês vão fazer? Vocês vão fazer um cortinho aqui ó Bem pequenininho E só dar uma pulverizada de leve, tá? Sem muito sacaneio Bom gente, tá vendo aí ó Vai ser assim ó Pulverizada Dá uma pulverizada boa De leve Antes de colocar os produtos De leve Esse aqui é um pouquinho mais exagerado Leve Leve Isso aqui também não é mais agiradinha Mas é isso mesmo Beleza, gente? Gente Não é interessante que você aplique isso Nas aves direto, tá? Eu acho pelo menos que não é interessante Porque Estava dizendo aqui que o produto é muito tóxico Isso aqui já é o suficiente já Beleza? Vamos de praxe Vou deixar vocês vendo mais um pouquinho eles Olha a galerinha aí Tcharacanchan Ó Cabeludinho Cabeludinho lá atrás Cara Eu Falar pra você Pegar essas cores de Manon Tipo aquela ali Que eu adoro Pegar da cor E cabeludinho, cara E pegar aquela cor ali também E a lerquim Sensacional Sensacional Gente É isso aí Agora, gente A próxima etapa Que eu vou passar amanhã pra vocês É problema com sarnas Certo? Sanamos aí do piolho Problemas com sarnas Depois a gente vai fazer vídeo aí Separando os casais Tamo certo? Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu